Isso, agora o noivo vai jogar a conta de mãos da casa dele pra ver... Ah, não. Um uísque. Cadê os homens que gostam de beber aí, gente? Vem cá, vai cá. Meu amigo Márcio. Ele que é amigo do Júlio, se até você não me engano, meu amigo Márcio. Quer que eu venha? Ué, que é isso aqui? Que é isso aqui? Que cachaça é essa? Que isso, velho? Cadê o grito dos homens? Vai, vai pro chão. Vai, vem dançar, velho. Puxa. Vai, vai, vem dançar. Vai, vai, vai. Puxa. Segura ele, segura ele. Essa é a música que se dançar prova que quer casar e que quer o risco. O cara que dançar essa música é porque o cara tem que tá chapado bem. O cara tem que tá louco da vida. Prepara aí. Prepara aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Segura, 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 segura. Um, dois, três. Segura, segura, segura. Oi, 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 oi. Me fala aqui. Esse escravo tem problema na coluna. O que eu dança essas tráculas? Fica uns caralho. Vai, 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 vai. Seu mal, não tem que dançar, meu filho. Olha o meu filho, olha a filmadura aqui. Os homens. Olha o meu filho, o cara morreu. Eu tô comando aqui de raiva. Ele quer pegar um umbigo pra bater. Uma cena morrida, ó. Ficou um algum empurrando a olhada. E aí, eu falei, eu falei, é, eu vou fazer um especialista. Isso, não me peço. O que é isso? É. É que pode haver um palmeir nesse facado aí, para eu estupar com o colega. Tem que dançar, vamos. Tançar. É, eu acho. Não basta. Olha, eu tô com fogadão, eu tô com fogadão. Vai. Tô com fogadão. olo no alerta abuyor alertoba I worlds duas 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 Cuidado com o borrado! Cuidado! Cuidado, meu rostinho! Não vai fazer esse futebol aqui, não! Só para dentro! Agora, o suco americano! É o... Cortou! Cadê? E já! Que louco! Que louco! O moleque pegou? É isso! O moleque pegou? Eu vi que daí não brincai! Tô típico! Ê, ê! O Lula lá pegou! 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 O Lula lá pegou, hein? Segura! O Lula lá pegou! Como é que é o nome dela? Eu perguntei, como é que é o nome dela? Me empurraram! Me empurraram, vem cá! Parabéns! Cadê ela? Gabriel, vem cá galera, aqui em cima você ganhou a minha filha! Todo ombro usou, tá tudo atrás dela! Tentaram pegar whisky, mas ninguém é melhor que ela! Ela salvou o carnaval! O nome dela é Gabriel! Gabriel, vai, vai! Gabriel, vai, vai, vai! Gabriel, vai, vai, vai! Gabriel, vai, vai! Gabriel, vai, vai! Gabriel, vai, vai! Pedir para a galera! Salva de palmas para a Gabriela, cuja Sars, que ela mudou esse prazer pra ela! Parabéns, Gabriela! Tirou foto, tirou foto! Isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!